Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pega cupom de desconto da Amazon toda semana atualizado. Eu tô aqui, beleza, no site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Amazon. Todas as semanas chega cupom aqui pra você nesse site, vários cupons, links de promoções, beleza? Vou deixar o link dessa lista de cupom de desconto da Amazon atualizado na descrição do vídeo, tá o link. O link também tá no comentário fixado aqui do vídeo, mas a minha sugestão é que você fique comigo até o final do vídeo, tá? Porque logo eu também vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus, vou te passar mais algumas dicas bem legais. Então, basicamente, galera, toda semana chega cupom de desconto da Amazon atualizado aqui nessa lista de cupom da Amazon no site do Cupom99 por conta dessa parceria, né, que o site tem com a Amazon. Você consegue aqui, ó, cupom de primeira compra, R$20,00, cupom de 20%. Tem aqui também, galera, ó, pegue seu cupom de desconto Amazon na loja de cupons da Amazon. Clica pra ativar oferta, você vai ser redirecionado pro site oficial da Amazon, pra loja de cupons. Monte de cupom aqui sempre pra vários produtos, tá? Sempre tá chegando cupom novo. E o cupom 99, galera, também tem grupos. Grupos no WhatsApp e no Telegram. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas e promoções da Amazon atualizado, beleza? Todo dia publicado dentro desses grupos, promoções da Amazon, cupom de desconto, tá? Vou deixar o link dos grupos na descrição do vídeo pra você também, certo? E eu acabei de pegar o cupom aqui, galera, pra Amazon, que me deu aqui, ó, deixa eu mostrar. 5% de desconto nesse óculos de sol, beleza? O de 5% peguei aqui na loja de cupom da Amazon. Tem cupom pra um monte de produto, beleza? Dá pra destacar o cupom, né? Clica pra destacar o cupom que você já consegue finalizar a compra com o cupom de desconto no carrinho, beleza? E eu vou estar deixando pra você também, no link do comentário fixado aqui do vídeo, vou deixar no link do comentário fixado, cupom de desconto de lojas bônus, que são os cupons da Kabum, cupom da Terabyte Shop, Casas Bahia e Electrolux. Cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, beleza? Então é isso aí, galera, toda semana você consegue cupom da Amazon atualizado pelo site do cupom 99 e também pelos grupos, beleza? Do WhatsApp e do Telegram. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, deixa muito like, se inscreva no nosso canal do YouTube. Até o próximo vídeo, valeu e tamo junto! Tchau! Tchau!